Muito bem amigos, tudo certinho? É o Fabiano aí com vocês de novo. Hoje eu vou fazer esse vídeo aí porque tiveram muitas dúvidas no canal, algumas perguntas aí e essas dúvidas também são dúvidas que eu tive durante algum tempo aí e a gente às vezes por falta de tempo e tal e não consegue buscar essas informações, né? É questão de dimensões e capacidades do micro-ônibus volar W8. Essas informações aqui eu tive todas elas aqui no manual, né? Não tem outra conversa que você vai buscar informação, às vezes até com um mecânico e pessoal que faz manutenção aí às vezes te dá uma informação incorreta e o manual do veículo ele te oferece todas essas informações aí sem erro, sem nenhum tipo de possibilidade aí do engano o manual tem todas as informações aí, diagrama de eletricidade e tudo mais. Então nesse vídeo específico, amigos, nós vamos tratar do quê? Das dimensões e capacidades do micro-ônibus volar W8. Esse aqui, ele utiliza o motor da MWM, né? O 4.10 TCA. É um motor de 150 cavalos aí, é turbo alimentado e interculado. A capacidade, vamos lá. Tanque de combustível, a capacidade nominal dele é de 120 litros, abastecido logicamente aí com óleo diesel S500. E a reserva dele é de aproximadamente 10 litros aí. Dá pra rodar em torno aí de uns 40, 45 quilômetros com o tanque na reserva. O óleo de motor. Então, óleo de motor, ele tá utilizando aí, deve utilizar o óleo 15W40. Eu utilizo aí geralmente o da Mobil, mas agora aí eu vou utilizar o da Petrobras, 15W40, porque eu comprei aí um galão fechado de 20 litros e dá pra mais de uma troca. A capacidade aí desse carro é a seguinte, é 9,2 litros de óleo lubrificante, já com o filtro, ok pessoal? É, essa questão de óleo até é interessante você tomar uma certa cautela, não comprar esses óleos remanufaturados ou de marcas desconhecidas. E isso com certeza vai acabar te trazendo desgosto e vai acabar te trazendo problema mais sério no seu motor. Vamos lá. Aí o vaso de compensação do líquido de arrefecimento, ou seja, a água do radiador, né? Ele vai caber 3,5 litros naquele vaso ali, mas o total do radiador aí, o vaso e tudo são 20 litros no total de água no radiador do Volare. É outra coisa também que a gente deve usar aí, um aditivo no radiador, né? Vai ter um controle melhor da temperatura, mas se utilizar ele de forma constante. Não adianta pegar esse carro igual eu peguei esse carro aí com 200 e lá vai pedrada de quilômetro rodado, sem utilizar aditivo e colocar aditivo aí sem fazer uma limpeza antes no sistema todo. Não convém. Não convém. Vamos lá. A caixa de câmbio desse carro aí, que é a caixa de câmbio da Eton, né? A Eton Filler. A capacidade total é de 5,3 litros. Ele utiliza o óleo de caixa 80-90. Sai. Ok? Vamos lá. Calibragem dos pneus. Já falei isso, mas vamos voltar a lembrar aí. 100 libras nominal aí em cada pneu dele. 100 libras. Se você possuir um equipamento aí da Taco Ar, deixa ele calibradinho aí para 100 libras e você vai conservar seus pneus aí por muito mais tempo. O óleo de diferencial, ele utiliza o óleo da Sai 85W40. São 4 litros de óleo de diferencial. Tá? Aí a direção hidráulica. O óleo de direção, ele está utilizando a TFA. É 1,7 litros. Esse óleo de direção hidráulica que o Volar utiliza. E mais o líquido de limpeza do para-brisas, né? Ele está utilizando aí, logicamente, água normal. Eu coloco aquele produto para limpeza do para-brisas, né? Que eu já apresentei em um vídeo atrás aí. Se dá uma olhadinha no canal, você vai achar. Ele utiliza 4,2 litros aí no total de água para o limpeza do para-brisas. Pessoal, espero que essas informações sejam úteis para vocês. Eu busquei aí para estar fazendo... Está tirando algumas dúvidas que nós mesmos temos no dia a dia, né? E às vezes fica difícil você estar consultando, às vezes o carro não tem manual. Já pega ele sem, né? E você não consegue localizar esse tipo de informação nem no site. Então é meio complicado. Um mecânico diz uma coisa, outro mecânico diz outra. Então, amigos, essas informações que eu trago para o vídeo de hoje aí. Se eu tiver me equivocado em alguma coisa, por gentileza, me corrijam. Vamos nos ajudando aí. Esse é o objetivo do canal. Um forte abraço do Fabiano. E logo mais nos vemos no próximo vídeo do canal Ônibus em Trânsito.